Salve, salve Estamos juntos aí galera Todo dia estou mandando um vídeo para vocês Mas por favor vejam o final do vídeo Tem salve lá no final do vídeo Tem muitos salve que eu mandei para a galera E o pessoal não viram Não viram Vamos por favor Vamos comentar o canal, vamos ajudar o canal O canal ajuda vocês E nós precisamos também da ajuda de vocês Obrigado por todos também Me ajudam Então essa é a Limpo Martim Garota Isso é um reguezinho Tão fácil Baixo, cima, baixo Você sobe E desce Baixo, cima, baixo Baixo, cima Baixo, cima, baixo Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Desce, aí vem Sol maior E Lá maior Tem uma caída para o Pá Garota Não seja boba não Veja para quem dá seu coração Garota Não seja boba não Veja para quem dá seu coração Sei, todo mundo quer você Quem mudou você Quem mudou você Quem mudou você crescer Quem mudou você crescer Aí a caída para o Pá Com esse corpo de mulher Mulher Mi maior Mi maior Garota Garota Não seja boba não Veja para quem dá seu coração Garota Garota Não seja boba não Veja para quem dá seu coração Se você não quiser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Quem mandou você crescer Quem mandou você crescer Dó maior Com esse corpo de mulher Si maior Si maior Garota Garota Não Mi menor Não seja boba não É maior Baixa Cima Baixa Veja para quem dá seu coração Para caso se você me escolher É maior Quem mandou você crescer Dó maior Com esse corpo de mulher Com esse corpo de mulher É a mesma coisa Si maior Ou si bemol Garota Ou então Ou em tom de ré Vocês vão procurando o melhor Para vocês Entendeu pessoal Então aqui Baixo Cima Baixo Baixo Cima Baixo Baixo Cima Baixo Baixo Cima Baixo Baixo Garota Não seja boba não Agora no original Então original Eu até esqueci que o teu tom original Não tem Fá maior Garota Garota Não seja boba não Garota Seja para quem dá seu coração Cima Cima Baixo Cima 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 Eu ia passar um tom original Que é em três tão mesmo Em três da boa Cima 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 Não seja boba não Pode ser Beija pra quem dá seu coração Em menor Pode começar também em Ré menor Garota Não seja boba não Beija pra quem dá seu coração Então galera, bem fácil É pequenininha essa música É muito fácil pra vocês aprenderem E a gente tá iniciando agora Então o que é aqui Baixo, cima, baixo Não seja boba não Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Quem dá seu coração Eu sei Todo mundo quer você Quem mandou você crescer Esse corpo de mulher Meu bem Garota Aí Por acaso Se você me escolher Sol maior Eu prometo te fazer Pá maior Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja boba não Baixo, cima, baixo É o Ré, tá? Beija pra quem dá seu coração Ali pro Martim Garota E dá seu coração Valeu galera Salve, salve Tamo junto Obrigado Deixei um salve no outro vídeo Pra Uma galera aí Então vamos ver Aqueles que tem Todos vocês Tem que ver o final do vídeo Tem que ver? Não Precisa ver, né? Não é obrigado não Mas eu deixo sempre um salve Pra vocês, galera Obrigado Por todos aqueles Que tem um carinho Imenso aí com a gente E vamos galera Meus inscritos Vambora Vamos dar uma força Ao canal O canal tá Olha gente Os comerciais É o mais importante Porque os comerciais É que tá Patrocinando o Youtube E o Youtube E quem patrocina o Youtube São vocês Os comerciais São vocês Porque Vocês Assistiu os comerciais Vocês estão patrocinando Os comerciais Os comerciais patrocinam o Youtube E o Youtube Patrocina todos Fazem o vídeo No Youtube Amém Meus queridos Minhas queridas Salve, salve a todos Obrigado Obrigado